E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês e hoje um vídeo bem diferente, um vídeo assim que eu nunca pensei em fazer, mas me deu a louca de fazer porque estou recebendo alguns comentários e nem sempre eu tenho tempo de responder todo mundo. E uma coisa que eu prezo mesmo é estar sempre em contato com os meus inscritos e tentar ao máximo responder todo mundo e dar aquela atenção gostosa para todo mundo, tá? Então o que eu achei legal? Fazer um vídeo respondendo os comentários da semana, cara, porque é assim, é interessante e também vocês podem se ver no vídeo também, né? É bem legal. Enfim, tem alguns comentários que eu consigo responder na hora quando recebo pelo celular e outros comentários que eu não consigo, eu só consigo ver quando eu estou no PC. Então tem muita coisa que passa, então vou tentar responder ao máximo aqui de comentários aqui para vocês agora nesse vídeo, beleza? E já vou pedindo para vocês para deixar aquele apoio maroto, aquele likezinho gostoso, fazer comentários também que quem sabe você aparece no próximo vídeo e também me diga aí se vocês curtem esse tipo de vídeo, né? Se vocês curtem essa ideia de estar respondendo os comentários em vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui bem de baixo, vamos começar de baixo, não vamos começar de cima não, vamos começar bem de baixo, deixa eu ver aqui. Muitos eu respondo na hora, outros eu não consigo responder na hora, mas então, deixa eu ver aqui dois dias atrás. Mas são muitos comentários, galera, são muitos comentários e a gente fica meio que perdido. Então, quem não recebe resposta ou demora muito para eu responder, eu já peço de antemão aí desculpas, porque a vida é corrida pra caramba. Tá seis dias atrás, eu acho que tá bom aqui, tá? Vamos fazer leitura de uma semana, tá bom? Então, aqui começando com o Gui Play Gentil, dizendo first, muito obrigada aí, querido, por você estar ligadinho no canal, por você estar chegando aqui no vídeo da Viúva Negra que eu postei. E dizendo first aqui, muito obrigada mesmo, um super beijo pra você. O próximo que é o Apenas Um Fã, garotinho esperto também, compartilhando no Google Plus o vídeo aqui da Vida na Floresta. Muito obrigada mesmo, Apenas Um Fã, ele tem se empenhado pra caramba em compartilhar os vídeos e fazer divulgação do canal. E, nossa, muito obrigada mesmo, tá? O próximo que é o Adoro Games, você vai continuar o desafio do lixo ao luxo? Adoro Games, sim, eu vou continuar, sim. Nossa, ele é uma série muito legal que eu curto pra caramba. Só não tive tempo de gravar na semana passada, mas eu vou continuar assim, tá bom? Adoro Games, um super beijo pra você, tá? O próximo aqui é do Aluca BR Games também, cara, super bacana. Também curte meus vídeos sempre. Quando pegar na natureza, tomate, vegetais, folhas, etc, usa pra fazer sementes primeiro colocando no craft e depois que plantar e tiver bastante, aí você usa. Fazendo um comentário aqui do Vida na Floresta, valeu, valeu pela dica, Luca, muito obrigada mesmo, super beijo pra você. O próximo comentário aqui foi no Viva Negra, Verônica Martins, nova inscrita, super beijo, muito obrigada, seja muito bem-vinda, Verônica, muito bem-vinda mesmo. O próximo aqui foi do Agente Player, que eu consegui responder na hora pra ele. Ele dizendo aqui que o vídeo tá muito fera, valeu, muito obrigada pelo seu comentário, Agente Player. O próximo é a Mari Games. Drica, você sabe como baixa The Sims 2 no notebook? Mari, The Sims 2 não tem mais pra comprar. Você só vai conseguir nos torrents da vida aí, tá? Eu vou ver um link, depois eu te respondo pra você baixar, mas assim, é o jogo base mais oito expansões, então você vai ter que baixar o jogo base. Depois tem uma sequência, que também eu vou te passar a sequência direitinho das expansões. Você tem que instalar a sequência de que foram lançadas as expansões, tá? Porque senão dá problema, tá bom? Depois eu te passo. Um super beijo pra você, Mari. Obrigada por ter comentado. Vão Andrei Gamer, um beijo pra você também. Fez comentário Vida da Floresta. Muito bom, Drix. Valeu, muito obrigada mesmo pela sua presença, pelo seu comentário. O próximo comentário foi no Viúva Negra também, da semana passada. M0, super beijo pra você. Nossa, Drica, essa Catarina não é flor que se cheire risos. Abraços, ótimo vídeo. Muito obrigada pela sua presença, M0. Super beijo. O próximo vídeo também aqui, Vida da Floresta, foi o Neutron Craft, mais um inscrito. Um super beijo pra você, Neutron Craft. Seja muito bem-vindo ao canal. Já respondi também pra ele. O próximo aqui também, Vida da Floresta e no Viúva Negra. Piratinha, Piratas Gamer BR. Também tá sempre comentando nos vídeos. Ele é um cara super bacana. Um super beijo pra você. Muito obrigada pelo seu comentário, tá bom? E aqui, o próximo, é no Zone 4. Top esse jogo. Tô querendo trazer ele pro meu canal também. É isso aí, loucão gamer. Pode trazer sim, que é muito bacana. Eu recomendo esse game, tá? Ele também comentou de novo. Visite o canal dessa parceira. Ele tava compartilhando no Google+. Muito obrigada pelo seu compartilhamento, loucão gamer. Valeu pelo apoio. Ele tá compartilhando de geral aqui nas redes sociais. Muito legal mesmo. Obrigada. Próximo comentário no Vida da Floresta também, Jesse Santos. Vídeo da Drica pra fechar a noite. Ah, esse daqui foi um dia que eu postei Vida da Floresta. Já era mais de 10 horas, eu acho. Muito obrigada pelo seu comentário, Jesse Santos. Super beijo pra você. Comentário aqui do meu amigo Hellgate. Super beijo pra você, meu anjo. Segura meu like aí. Valeu. No Vida da Floresta. Alain Henrique deu um like no Vida da Floresta também. Lex Rox também compartilhou o vídeo nas redes sociais aí. Pediu pra conferir. Beleza. Muito obrigada, Lex Rox. Valeu pelo seu apoio. Beatriz Araújo também compartilhou nas redes sociais. Aqui temos o Augusto Godoy comentando no Vida da Floresta. Muda sua textura? É feia? Eu já respondi pra ele também. Disse pra ele que eu gosto muito dessa textura que eu estou usando no Vida da Floresta. E ela reduz o problema de FPS. Tá, Augusto? Se eu deixar sem a textura, fica muito lagado, tá bom? Super beijo pra você. Obrigada pelo seu comentário. O Emerson Player comentou que gosta da textura também. Valeu. Super beijo pra você, Emerson. Aqui no Vida da Floresta também. O Dé comentou. Meu Deus, até eu me assustei com o zumbizinho. KKK. Aí morri de rir da Drica soltando uma palavrinha logo depois. Beijão, Dé. Muito obrigada pelo seu apoio de sempre. Luiz Felipe de Paula. Meu filho. Comentando, like. Muito bom. Obrigada, filhote. Bixi de Games. Muito show, amiga. E os bichinhos são até bonitinhos nesse mod. Adorei. Like do Bixi de D. Comentário no Vida da Floresta também. Um beijo pra você, Bixi de D, meu amigão. No vídeo de Spore aqui, o Piratinha comentou também. Drica investe em avião. Que eles são melhores. Like pra você. Obrigada, pirata. Já vamos investir. Acho que já investi num aviãozinho. Mas ele foi detonado. Mas, muito obrigada aí pelo seu comentário. No vídeo de Spore. O Alexander Embraçu comentou. Percebo um mundo totalmente militarizado. Hahaha. É verdade. Beijo pra você, Alexander. Obrigada pelo seu comentário. Priscila Silva no vídeo de Spore. Uma nova inscrita, Drica. Não sei porque falam que sua voz é irritante. Eu acho sua voz relaxante e linda. Beijos. Amo seus vídeos. Eu já respondi pra ela. Muito obrigada, Priscila. Também não sei. Realmente, eu não curto muito a minha voz. Mas, nos vídeos antigos, eu acredito que seja por causa do headset antigo. Que deixava minha voz meio esquisita. Meio robotizada. Mas, eu atualmente, eu acho que a voz ficou bem mais calma, mais tranquila. Apesar do que o pessoal tem reclamado que eu sou muito calma. Então, que eu devia ser um pouco mais ativa. Não sei. Mas, é o meu jeito. Eu não vou mudar. Eu já cansei de falar pra eles. Quem curte o meu canal vai ser sempre assim. Beijo, Priscila. Muito obrigada pelo seu comentário. Feliciano Naitzki. Eita. Esse sobrenome. Compartilhando aqui o vídeo de Spore nas redes sociais. Muito obrigada, Feliciano. Você sempre tá apoiando o meu canal. Eu sempre vejo lá você compartilhando e dando like nos meus vídeos. E também retweetando os meus tweets. Muito obrigada mesmo, Feliciano. Aqui no vídeo de Spore, o Augusto Saimock. Comentando aqui. Um baita comentáriozão aqui. Usa os carros religiosos no épico. E leva ele para perto de uma cidade inimiga. Você enfeitiça ele por pouco tempo. Enquanto estiver enfeitiçado, ele te ajuda. E quando o feitiço passar, ele destrói tudo que estiver por perto. Por isso, leva ele para perto de uma cidade inimiga e larga ele lá. Deixe-os se matarem e derrubarem o que sobra. E derrubo o que sobra. Legal. Valeu, Augusto. A bomba que tá no F2 é ótima. Usa ela como o primeiro ataque. Enquanto seus veículos estão chegando na cidade que você quer atacar. Ah, salva antes de usar a bomba engenhoca. Ela tem defeitos colaterais. Essa arma dá dúvidas se é boa ou nem tanto. Pense três ou quatro vezes antes de usar. A bomba engenhoca. Tá legal, Augusto. Pode deixar que eu vou lembrar disso. Acho que eu nem vou precisar usar essas bombas não. Eu vou vencer esse estágio de forma bem tranquila. Kali Gamer no vídeo de Spore aqui. Essa parte é a que eu menos gosto. Acho muito futurista. Ai, não curto muito jogos futuristas. É bom de assistir, mas de jogar eu não consegui. Pois é, Kali. Eu já curto bastante os jogos futuristas. Mas o importante é que você tá aqui curtindo a série sempre comigo. Muito obrigada pelo seu apoio de sempre, Kali. Beijo. Kaio Paiva fez comentário duas vezes aqui no vídeo de Spore. Deve ter dado bug lá. Mas enfim. Gente, me responde por favor. Estou com certo bug no The Sims 4. Gente, vocês têm que notar o seguinte. Vocês fazem comentário de outros jogos que não tem nada a ver com o jogo que vocês estão assistindo, galera. Façam comentários a respeito de Spore. No vídeo de Spore. Comentários sobre Minecraft num vídeo de Minecraft. E façam o The Sims 4 num vídeo de The Sims 4, né? Porque perguntar sobre The Sims 4 num vídeo de Spore é meio esquisito, meio estranho. Meio que sai do propósito da coisa. Mas enfim. Ele deve ter feito o comentário dele aqui. Deixa eu ver o que ele quer. Estou rodando tudo no máximo, mas porém os Sims ficam cheios de pixels em volta dele. Caio, tem uma configuração lá que agora eu não sei onde é. Que você tira o serrilhado da borda, tá? É suavização de bordas. Dá uma procurada nas configurações de vídeo, ok? Beijo pra você, Caio. Tedeg. Falando sobre Spore. Aqui, a Edrica faz uma série do Software Inc. Ou de Game Dev. Tycoon falou. Tedeg não é o tipo de jogo que eu curto. Mas eu posso dar uma olhada, tá? Não vou prometer. Beijão e obrigada pelo seu comentário. Aqui tem um compartilhamento meu. Romin Gamer. Falando aqui sobre o Zone 4. Fust. Agora bora ver o vídeo da Dri. Valeu, Romin. Obrigada pelo seu comentário. Aqui temos outro comentário do Romin. Nos 8 minutos e 5. Drito anda muito brava. Estourou a carinha na bicuda. Acalme-se. Like. É online? Sim, Romin. É online. Link na descrição. Baixe o jogo e se divirta. Beijo. Obrigada pelo seu comentário. Gabriel Scherer da Costa. Fez um comentário aqui no vídeo de The Sims 3. Podrica, seu canal é bom, mas essas views aí dá até nojo e não tem jeito de melhorar isso. Você tem competência. Eu já respondi para ele também. Realmente é complicado demais eu ter 15.700 inscritos e ter nem 300 views por vídeo. Realmente é complicado, tá? O YouTube não tem entregado os vídeos nos e-mails e o pessoal parece que não me segue no Twitter, não me segue no Facebook. Porque se o pessoal estivesse seguindo no Twitter, eles saberiam que tem vídeo novo no canal. Então, se você que está assistindo agora não me segue no Twitter ainda, então corre lá. Todos os links das redes sociais estão aí na descrição do vídeo. Vocês seguem lá que vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo no canal, beleza? É assim que a gente consegue aumentar as views dos vídeos, né? Deixar de ficar tão feio do jeito que está. Aqui no vídeo de Sky Factory também, o Apenas Um Fã, obrigada pelo seu comentário. Fez dois comentários aqui. Dois idiotas deram dislike. Vai se ferrar, gente otária. Pois é, Apenas Um Fã. Sempre tem um ou outro que faz essas coisas. Em vez de comentar o que está errado, dá dislike. São pessoas que não me curtem, que não gostam de mim gratuitamente. Não fiz nada, não conheço eles. Mas, enfim, deixa lá. Não tem importância nenhuma. Se eles quiserem continuar vindo no meu canal, dá dislike. Que continuem vindo, porque pelo menos as views deles eu estou recebendo. Aqui ele fez um comentário. Muito bom esse modpack, Drikinha. Bora trabalhar, mulher. Tenho certeza que chegas no 50k bem rapidinho com a sua determinação. Você é demais, viu? Te adoro, Drika. 50k. Partiu compartilhar nas redes sociais. Muito obrigada, Apenas Um Fã. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 50k. Espero chegar rapidinho. Mas é complicado. Jack FBI fez comentário aqui no Vida da Floresta. Fez aqueles comentáriozão que ele sempre faz. Adoro os comentários dele. Não estou creio no que você achou, Stronghold. Que sorte do mar. Mas sorte ainda achar comida. Meu Poseidon. Drika, joga na loteria. Vai que você ganha. I need botânia. Saudades, botânia. Pois é, também quero ver muitas comidas por aí. Muito bem, Jack. Muito obrigada pelo seu comentário, pelo seu apoio, por tudo que você tem feito pelo canal. Muito obrigada mesmo. E te adoro, viu? Super beijo pra você. O Feliciano Nitesky compartilhando mais uma vez aqui o vídeo. Muito obrigada, Feliciano. A Luca BR, mais uma vez aqui no vídeo de Vida na Floresta que eu postei ontem. Que delícia de vídeo. Vi a Drika tomando banho. É verdade, a Luca. Tomei banho em vídeo, hein? Super beijo pra você. Obrigada pelo seu comentário. E aqui foi um compartilhamento. E fim, galera. Fim. Nossa, são muitos comentários. Agora eu vou responder tudo em texto mesmo. Vou responder todos. E eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. É longo, é extenso e tal. Mas da próxima vez eu vou tentar dar uma selecionada em alguns comentários e tal. Não todos. Pra não ficar muito comprido. Não ficar muito chato pra vocês assistirem. Mas eu espero que vocês tenham curtido bastante. E façam comentários. Se vocês quiserem aparecer no vídeo, façam comentários. Continuem comentando e compartilhando nas redes sociais. Que isso tá muito legal. O canal tá crescendo bastante com a ajuda de vocês, tá? Eu agradeço pra caramba. Então é isso. Um super beijo pra vocês. E até a próxima, galera. Hoje à tarde ainda tem mais vídeos, hein? Fique esperto aí no canal, hein? Beijão pra vocês. Fui! E aí E aí E aí